Olá, igreja! Esse é o Acontece na PIB aqui com tantas oportunidades para você investir na sua vida espiritual com Cristo. E a gente começa com a campanha Casas de Paz, é o segundo ano que a gente entra nesse projeto. Ore a Deus, peça aí o discernimento para você saber quais os alvos, quais as casas, empresa, vizinho, escola, enfim, onde você estiver e onde Deus te mostrar para você visitar e passar alguns minutos orando por essas pessoas. Oportunidade para a gente também criar novas células, novos grupos. Então ore a Deus, baixa o aplicativo aqui para você cadastrar as casas-alvos. E no dia 15 de março, então, a gente começa a campanha com todo o vapor nas Casas de Paz de 2020. E é nessa semana que acontece o Global Leadership Summit Curitiba. Últimas vagas, últimos dias, então corre para trazer o seu time aqui para participar com a gente. A maior conferência sobre liderança no mundo, aqui pertinho de você. Preletores excepcionais. E olha, a gente tem uma novidade, hein? Nós vamos ter um preletor presencial aqui, que é o João Branco. Ele é um irmão nosso em Cristo e é diretor de marketing do McDonald's Brasil. Então ele vai estar compartilhando um pouco aqui da sua experiência com a gente, vai ter um bate-papo. E olha, não perca essa oportunidade. São vários preletores excepcionais. Um deles, por exemplo, que nós vamos assistir a palestra aqui é o Bear Grylls. É aquele famoso apresentador de programa de aventura aí nas TVs a cabo. E olha, você não pode perder em o Bear Grylls e tantos outros proletores do Summit desse ano. Venha participar com a gente. Venha participar do curso Dinheiro e Casamento. É um assunto muito importante para os casamentos hoje em dia. Questão financeira é motivo para muitos divórcios no Brasil e no mundo. Então é importante você se aprofundar, conhecer, investir e aprender mais sobre esse assunto. Você que quer se tornar membro da igreja, nós temos aqui a classe chamada Ser Igreja. É um intensivo, um tempo aqui onde você vai conhecer, aprender mais sobre a visão da PIB aos sábados. Venha participar aqui do Ser Igreja. E por fim, olha só que interessante, um curso sobre o Tabernáculo. É sobre o Antigo Testamento. Então você vai aprender aqui alguns detalhes, analogias, como que isso se conecta com Cristo, com a mensagem de salvação. Venha participar e aprender um pouco mais. E olha que interessante o curso sobre o Tabernáculo. Você vai aprender aqui, fazer um panorama bíblico no Antigo Testamento, mas também fazer um acompanhamento aí com a relação com Cristo, com a mensagem de salvação. Venha aprender um pouquinho mais sobre isso. Esse é um dos vários cursos que a Educação Cristã tem para oferecer para você. O Ministério de Missões tem um convite especial aqui para um bate-papo sobre imposição cultural. Como a cultura reflete no Evangelho, ou o Evangelho reflete na cultura local, em diferentes etnias, diferentes países, como fazer missões em outras realidades. São alguns dos temas aqui que vão acontecer nesse bate-papo, então, que Missões convida você para estar junto com a gente. E olha, vai ter também um impacto evangelístico na congregação de Osterná, que é na região sul aqui da nossa cidade. Então você que mora ali por perto, divulga, espalha, então, esse grande impacto evangelístico. Vai ter ali corte de cabelo, atendimento social, atendimento na área de saúde também, brincadeira com crianças. Vai ter toda uma programação ali o dia todo. E você aqui da PIB pode ajudar também, doando doces, chicletes, balas aqui para o time de missões, para a gente fazer uns kits bem especiais para as crianças que vão ser atendidas nesse dia. Então divulga, espalha, vai acontecer na congregação de Osterná, que na região sul de Curitiba. E é no próximo final de semana também, essa movimentação tão gostosa do Ministério Infantil, hein? Festa do Sorvete. No dia seguinte vamos ter aqui a palestra do discipulado para crianças, como você, pai, mãe, vovô, vovó, tio, tia, pode transmitir a fé no coração dos nossos pequenos. Próximo final de semana aqui na PIB. E hoje, que é dia 8 de março, a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. E é claro, elas estão convidando aqui, preparando, organizando uma programação especial. O Culto das Mulheres Quero Mais acontece na terça-feira. Então agora é dia 10, todas as mulheres são convidadas, tragam aí as amigas, o pessoal da família. E olha também esse outro recadinho, hein? O MOPS está de volta. O MOPS é um ministério com mães de crianças em idade pré-escolar. Então são encontros que acontecem aos sábados, palestras, um grupo de comunhão, convivência muito interessante aí para as mamães de crianças pequenas. E é claro, o Congresso de Mulheres também, para você não se esquecer, fazer a sua inscrição. Acontece em maio e olha, você não pode ficar de fora do Congresso de Mulheres. E olha, estão abertas as inscrições para um curso aqui especial. É o Casal com Deus, promovido pela área de casais. Vale muito a pena os casais fazerem parte. São vários encontros, são semanas. E você vai abordar aqui, por exemplo, questão de finanças, relacionamento, comunicação, papel do homem, papel da mulher, educação de filhos. Enfim, vale a pena, todo casal precisa investir no seu casamento. Faça a sua inscrição, invista na sua vida. É muito importante você fazer parte do Casal com Deus. E atenção, homens, que tal você se tornar um legendário? Então fica ligado nesse recado. Estou aqui ladeado por legendários aqui na nossa igreja. E queria convidar você, homens, a participar da próxima edição dos legendários. É um desafio de um compromisso de extrema fé, dedicação, varulidade e também de determinação de cumprir o seu papel como servo de Deus na sociedade. Eu desafio você a fazer parte desse projeto de Deus na sua vida e na vida dessa igreja. E a Frame, a escola de comunicação aqui do nosso ministério, convida você para esses cursos, mídias sociais para novos empreendedores e fotografia também, um intensivo que vai ser feito aqui na igreja. Faz a sua inscrição, divulga aí para quem você conhece para participar. Nessa semana o Ministério de Aconselhamento realizou aqui a Conferência Restaura. Você está vendo aí algumas imagens. E olha, é importante também lembrar em Estão de Volta, o CR, o Celebrando a Restauração. Vários grupos aqui de partilha. Lembrando que também vamos ter para as crianças de 7 a 11 anos também grupos dedicados aqui no Celebrando a Restauração. Grupos de apoio, gente. A gente encoraja você a conhecer. Grupos para pessoas que talvez têm conflito com a sua sexualidade. Grupos para as famílias de pessoas que também têm passado por esses conflitos. Grupos de apoio para pessoas que passaram por abuso. E olha, falando em abuso, também está chegando aqui a data da palestra sobre abuso sexual infantil, como prevenir, como perceber. Vai ser promovido aqui pela Sargento Tânia Guerreiro. Então venha fazer parte e conheça mais de tudo que o Ministério de Aconselhamento tem a oferecer para você. E a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe você.